Nath Casasola esquece que estão tirando foto e resgate de Maio que entrou na tabaca. Novo ensaio da Musa se você realmente achou que Nath Casasola não iria enlouquecer os fãs na tarde desta segunda-feira, 10. A Musa resolveu colocar o Maio rosa bem cavado nas partes íntimas e ainda aproveitou para dar um zoom pra lá de chamativo. Me diz qual foto gostou mais, a 1 ou a 2? Foto, arroba Carola Guglielme, escreveu na legenda da publicação. Na foto, Nath Casasola aparece com seu Maio mais cavado, enquanto aproveita para dar um zoom indiscreto em seu volume. Atualmente, a SBBB conta com mais de 319 mil seguidores no Instagram. O verdadeiro tanto faz, é linda e fim, disse um fã no campo de comentários. Meu sonho é ver um ensaio seu com a geisia ruda, eu seria o homem mais feliz do mundo. Afirmou mais um, com emojis de coração ao lado. Durante entrevista cedida à revista Kim, Nath Casasola, ex-participante do Big Brother Brasil. Relembrou mais sobre a sua passagem pelo reality show mais vigiado do Brasil. Segundo a celebridade, ela teve momentos de altos e baixos, mas que sempre foi muito grata em sua passagem, tive uma jornada e tanto com o Big Brother Brasil. Estive sempre muito envolvida com o programa, e tudo aconteceu de forma absurdamente mágica para mim, por isso sou tão grata. Não tem explicação o tanto que sou feliz pelos frutos que colhi com a minha participação. Eu me inscrevia e não esperava entrar. De repente estava lá e ainda saia amada, com muitos fãs. Finalizou. Veja tudo o que está rolando no mundo dos famosos.